Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley, e esse é o canal 2.0 Nós estamos aqui, Gabriel, pra mais miniaturas de feira Só que dessa vez a gente vai fazer uma dinâmica completamente diferente É um desafio desafiador, Gabriel Vai ser eu versus a Shirley A gente tem aqui algumas coisas que a gente tem que fazer Frutas, legumes, alguma coisa aqui Tem um monte de papelzinho aqui, né, Shirley? Cada papelzinho tá falando uma coisa Isso, a gente pega o papelzinho e tem que fazer essa coisa É um pedido, entendeu, do cliente Ah, os pedidos do cliente da feira estão aqui Isso, aí a produção vai apertar o sino de novo Às vezes pode ser que a gente nem tenha terminado o primeiro pedido Mas até o segundo pedido, entendeu, Gabriel? Entendi, tocou o sino, chega novo pedido de fruta Ou de qualquer coisa que tenha na feira Isso aqui vai virar um caos Vai ganhar quem... Fizer mais frutas ou melhores frutas? Exatamente, quem entregar mais pedidos Bem feito, né, Rafa? Quem entregar mais pedidos e o cliente aceitar, né? Isso, sem pedidos aceitáveis Não me entregue qualquer coisa, viu Do jeito que você, geralmente a Shirley costuma entregar qualquer porcaria Sabemos que esse é o Gabriel Também, Gabriel, a gente pode em algum momento, ó, usar ajuda Ah, que brutinho Ajuda do Andy e do Rafa Aí você escolhe qual o melhor momento pra pedir essa ajuda, Gab Ele vai ficar aqui, ó, sentadinho Um dos dois aqui ajudando a gente a fazer, entendeu? Perfeito Vamos começar, então, a fazer a nossa feira de miniatura Um, dois, três e... Valendo Fui Vai, menino Já pego aqui, ó O pedido, o meu... Cebola Pimentão E também a quantidade não fala, né? Vai fazendo isso Ah, então vou fazer... Ah, cebola Certo Fazer um pimentão aqui, ó Cebola Cebola é fácil aqui pra mim É só enrolar, ó Não é não Aí, ó Ué, Rafa, mas como que... Ai, que bobeira, Rafa O pimentão tem mais o quê? É só enrolar também Rafa, mas cebola é isso, né? Não tem muito Pimentão nem é enrolado, né? Como não é enrolado? Ela não sabe dizer pimentão E a cebola também, né, Gabriel? Ela tem uma pontinha, assim... Que pontinha a produção Característica da cebola Ai, Rafa Ó a minha cebola, Rafa Acho que cada um tem o seu pimentão Minha cebola tá perfeita aqui Ó, meio esmagado aqui, ó, dos lados Vou fazer várias cebolas, vai que é por... Isso, inclusive, tá estragado Por fruta que vale o ponto Ah, desisti, vou fazer um Novo pedido Novo pedido Batata Tudo coisa fácil Mamão? Fácil Mamão? Batata eu enrolo aqui a batata Mamão é vermelho? Mamão Fazer um saco de batata pro meu cliente Eu vou fazer um mamão pro meu cliente, Xixi Mamãozinho, de verdade? Você vai ver o mamãozinho bonitinho que eu vou fazer Se tivesse um saquinho, Rafa Eu colocava aqui minhas batatinhas dentro do saquinho, ó Só pra você ver que fofo que vai ficar Produção, ó o meu mamãozinho Atenção, clientes Ó o meu mamãozinho, que coisa linda Isso não é mamão, Rafa? Claro que é Rafa, você não pode aceitar isso, viu? Ué, Rafa, eu não sei o que fazer de outro jeito Produto, ó, o cliente chegou Cliente Oi, cliente Olá, seja bem-vindo Boa tarde Ah, você quer uma cenoura? Ah, você quer banana Entendi Sim Claro que temos cenoura Vou colocar aqui as batatas aqui, ó Vou colocar a cenoura pra você Vou fazer um caixo de banana Ai, perdi a massinha Gente Não posso te ajudar, Gabriel Mano, eu perdi a massinha Tô num processo aqui, ó Ó, ó E essa cenoura do Gabriel, ó Nossa, que feia Cenourona desse tamanho Ah, não ficou feia nada Por que essa desproporção? Não, pera aí, vou diminuir um pouquinho Que bonitinho Já fiz uma, vou fazer outra enquanto tem tempo Vai ter quantidade, Rafa? Claro Claro que Quem fizer mais itens vai ganhar, né? Vai ganhar, com certeza Ah, é? Tem essa? É, não adianta você ficar caprichando numa coisa só Não é pra caprichar, Rafa? Opa, novo pedido Não posso pegar o novo pedido que eu tô atendendo o cliente da banana Vai ter menos coisa Tem que pegar sim, é obrigatório, tô Eu que escolho os meus O cliente está pedindo ovo agora Ai, tudo coisa que ele faz bolota igual Você não vai saber qual que é a diferença Não Laranja Vou fazer bolota igual a batata Aqui estão os meus lindos ovinhos Vou colocar do lado da cebola Não vai dar pra saber qual que é qual Ah, Rafa O Ash Não é culpa minha Presta atenção nisso que o Gabriel tá fazendo Olha só Que coisa mais linda Olha Como o Gabriel capricha nos ovinhos Nossa, parece uma coxinha Não posso pegar outro Novo pedido Seja bem-vindo, cliente O que você quer? Ah, você quer uma maçã Rafa, ela não tá pegando Tem que descontar o ponto dela Ué, cada um, cada um Pego agora aqui, ó Maçã Berinjela Berinjela roxa, né? Olha como eu sou cuidadoso com as minhas maçãs, Rafa Que bonitinho Ai, que bonitinho Ai, que fofo Ai, que fofo A maçãzinha Sai pra lá Olha, gente Eu acho que eu vou ganhar esse aqui Porque eu tô muito mais avançado do que o Shirley Porque você faz de qualquer jeito Não faço Eu quero a ajuda do Rafa Toma Eu não vou pedir ajuda ainda Vem, Rafa Eu tô aqui na pimenta Vou fazer pimenta Pega aqui, pega uma aqui, Rafa Tá muito fácil Eu não preciso de ajuda Alface Alface, boa Ah, mas ele pega outro Ah, esse aqui, linda Vixe, me ajuda um minuto e meio De ajuda Mas com essa lerdeza Devagar de amar Rafa, se você me empurrar Vai ser Como eu posso dizer Mandado embora Rafa, não se preocupe Vista um pimentão Rafa, não se preocupe Gente, que coisa aí Ah, o que o Rafa for fazendo Eu vou fazer aqui também, Xi Lógico Ó, como ele é rápido, Xi O que ele tá fazendo? Bobeira Nossa Isso aqui é melancia? Isso aí é melancia? Que melancia é essa que tem contorno preto? Parabéns, Rafa Se você estivesse comigo Eu tava elogiando Ah, o bom do Rafa aqui É que eu vou copiando o que ele tá fazendo Não, mas já teria feito umas 15 melancia já, Rafa Melancia é vermelha por dentro, né? Eu vou fazer uma como se fosse aberta Uma melancia aberta Se eu pedir ajuda do Anderson agora Quem vai tocar o sino? Não, não pode Ninguém pensa nisso Eu que vou pedir Eu vou pedir Quem fala primeiro, então Eu falei Rafa, você tem que parar Não, ele tá fazendo Não, ele tem que parar Imediatamente O Vandy Pastel de feira Pastel eu sou muito bom Enquanto isso eu tô fazendo mais dos outros pedidos, Anderson Porque Eu quero ajudar do Anderson, Rafa Não pode Não pode ajudar os dois ao mesmo tempo? Não O Andy tá me atrapalhando Ai, ele tá atrapalhando o Anderson, Rafa Que zumbô, né? O Gabriel que tá te atrapalhando Visei corte Deixa eu fazer também Você tá do lado do Gabriel É, Anderson Olha o pastelzão de feira, gente Que eu fiz Quem fez de um pastel? Eu peguei o papel Sério? Aham Olha meu pastel Que bonitinho, Xi O que, menino? Eu sei fazer pastel Obrigada, Andy Desfez tudo Gente, quero ajudar do Anderson Tem certeza? Acabou meu papel Como assim? Pra fazer alface Ai, meu Deus do céu O meu berinjela Ah, a berinjela eu já fiz Vamos fazer alface Sabe fazer? Quer que eu te ensino? Vamos lá, Andy Então vamos ganhar na quantidade Ah, é assim, Rafa? Claro que é Não é só ficar amassando essa massinha boba aí Então... Pra acabar a ajuda do Anderson Faltam 35 segundos Tudo isso? Por que ele ficou mais com o Gabriel? Um minuto e meio Faltou o mesmo tempo Nossa, mas o meu também foi uma eternidade Andy, enquanto eu fiz cinco alfaces Você só fez um O meu está mais bonito Não sei Ah Gente, tudo isso pra isso? Tá, acho Olha a técnica que eu uso Da faca Sai, calma Ah, Anderson Obrigado, Andy Derruba o lixão Para! Que? Olha que esburutu Não, não começa Você não começa a derrubar o meu, não Não era miniatura? Não tem nada horroroso Tá, tudo horroroso A gente só sabe falar mal das coisas que eu faço Porque é tudo feio Não é? É sim Você não viu do Anderson? Também é feio Ovo e cebola Dá pra fazer mais Vou ganhar por quantidade Não valeria Claro que valeria Faz parte da estratégia Teipa Acabou Acabou Isso não é ovo Claro que é Imagina É cebola Esse é cebola Rafa Esse é cebola Rafa, olha o que ele fez aqui Não toca Esse é cebola Rafa, ele fez uns cones assim E jogou e falou que era ovo Rafa, isso não é aqui Não toca O que é esse rosa? O rosa é batata Ah, batata nem é rosa Claro que é É amarela Vamos então Rafa, começa com qual cesta? Ó, essa aqui são as frutas Poucas frutas, hein Chi? Poucas frutas? Que fracasso Olha Rafa, eu tenho dois maços de... Vou colocar até aqui ó, no pratinho É alface Aqui ó Nossa Dois alface Olha que bonito Coisa estranha, hein? Estranha você Dois caixas de banana com três bananas Cada caixa Então você pode contar por banana São seis bananas Ah, é por banana, Rafa? É, ué Se eu fizesse só um também ia valer Daí ó, um, dois, três, quatro laranjas Laranjas Nossa, mas ela fez uma laranja meio estranha Fiz nada Fiz com um negocinho verde tudo Aí as berinjelas ficaram perfeitas, Rafa Tem três Isso aqui é perfeito, Chi? É perfeito Berinjelinha Ah, ficou bonitinha mesmo a berinjela Vamos dar ponto pra ela Vamos assim Os tomates aqui também, ó Quantos tomates? Tomate tem quatro Quatro tomates Aí... Ah, tem mais uma laranja São cinco laranjas, Rafa Dois pimentão Pimentão verde Esses daqui eu tenho batatas Rafa, isso não é batata Um, dois, três, quatro, cinco Ela só enrolou Cinco batata inglesa Ela só enrolou Isso aqui não é batata Não é mesmo, é massinha E dois caixas de uva Com um, dois, três Não Aí a caixa de uva é um caixa de uva Um caixa de uva pequena É um caixa de uva gigante Que o Anderson fez E tá aqui a minha feira Então essas são as frutas feias Que a Shirley fez Fez? Fez algumas bonitas Porém pouca quantidade O que não serve pro nosso desafio Ah, tá, vamos ver então A porcariada Que o Gabriel fez aqui Vai Com certeza Começando aqui, Rafa Pela minha melancia Gente Isso aí é melancia? Melancia aberta Tem a melancia Isso, gente Que, isso aqui você não pode falar mal Que foi o próprio Rafa que fez Essa porcaria Agora que eu posso falar mal Melancia E aí eu segui os passos do mestre Rafa, não Não é, Rafa Eu segui o que você fez Não dá, Rafa Não dá Então três melancias, Rafa Não dá, Rafa Agora eu vou contar os alfaces Nem vai caber no pratinho Um alface Dois alfaces Três alfaces Isso aí é alface? Claro que é alface Aqui Isso não é alface Esse é alface de outro tipo Tem alface americana Alface crespo Alface Parece aspargo Não vale Quatro alfaces Rafa Jesus Ah, não Ah, Fê, velho Ah, produção Caiu tudo no chão Pega minhas frutinhas aí Ó Você anotou aí, Rafa? Uhum Tô contando aqui Mais um alface, ó Cinco alfaces Mais um alface? Isso Não, é lógico Uma banca de alfaces Não, mas ele Olha o que ele tá fazendo Olha o alface dele Mamão Não tinha laranja as suas massinhas? Tem um mamão Porque mamão é laranja, né? Agora eu vou parar o pimentão Um pimentão Isso não é pimentão Isso é pimenta É, pimenta, é isso Uma pimenta Duas pimentas Três pimentas Quatro pimentas E acabaram as minhas pimentas Agora vou para o pastel Um pastel Dois pastéis Três pastéis Acabou Acabou Agora eu vou para a cenoura Uma cenourinha Duas cenourinhas Três cenourinhas Agora eu vou para a maçã Uma maçãzinha Duas maçãzinhas Três maçãzinhas Agora eu vou para a cebola Uma cebola Aí agora O que é cebola? O que é ovo aí? Só para a gente saber Cebola é quando é mais pontudinha É a cebola O mais ovalado Oval é o ovo É ó Uma cebola Duas cebolas Ai, eu estou cansada De ver essa porcaria Três cebolas Quatro cebolas Cinco cebolas Rafa, você está vendo isso? Aqui já é ovo, Rafa Um ovo Não é Dois ovos Mentira, Rafa Não é Três ovos Quatro Cinco Seis Sete ovos E mais uma cebola, Rafa Ainda tem esse aqui Deixa eu ver o que eu posso O que pode ser Não, não pode ser nada Muito bem Temos então o resultado aqui Lembrando que o desafio era Fazer quantidade, né Que a gente tivesse mais frutas Nossa, está até pesado De tanta fruta que eu fiz Ai Então, contabilizando aí As frutas e verduras E legumes que vocês fizeram Perfeito A Shirley fez Vinte e nove frutas Verduras e legumes Nossa Perfeitas, né Vinte e nove Vinte e nove Perfeitas Lerdezas frutas Se você chegar aqui E olhar E ver se o Gabriel fez ovo E cebola Cê vai ver que ele não fez Nenhum dos dois Por favor, Rafa Quantas frutas e legumes E tudo mais O Gabriel fez? O Gabriel fez Trinta e cinco Nossa Mano, eu fiz muito mais Cadê o troféu De melhor artista do canal? No caso A arte com massinha Não está na categoria Artes do canal Então não ganha o troféu Lógico que a produção Já até pensou O Gabriel vai fazer Qualquer aberração Porque se isso daqui Não for uma aberração Gente, isso é pimenta Não era miniatura Ele fez tamanho natural Ah, isso aqui Que aberração é esse daqui É isso aqui Esse foi o Anderson que fez Bem, pessoal Eu ganhei Uou Obrigado por todos Que estavam na torcida Aí por mim Muito bem Escreve aí nos comentários Quais outros vídeos Vocês querem ver aqui no canal E a gente se vê no próximo Tchau Você sabia, né, Rafa Que ele ia fazer Essas porcarias tudo Não ia E ia ganhar, né Porque olha aqui Se contar que isso daqui É ovo e cebola, gente Gente, já acabou Ela está falando ainda Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri